Oi, lá atrás vem outra. Caralho, meu Deus. Lá mais atrás já vem outra. Figue, figue, é? Petrônico. Petrônico, pai. Caralho, pai, ó. Creme cringe. Caralho! Que onda lá? Já está dizendo que vai... Eu posso se inscrever pro Creme. Vou ganhar. Música This is Black Alien and Speed. Original Rude Boys, from Little White. Tirando o S do peito do Superman. Sem stress. We're the kings of the jungle. And it's a jungle out there. As we're homo, on our whole level. Rock about it is my business. Saiba o dinheiro nos seus narices. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Eu brinco no saco, sou speed. Macaco velho da selva de Petra, criado na street. A capa é branca, faixa preta, pronto pra terceira guerra. Com paus, punhos e pernas, armas da nova era. Que entra, confio no meu vocal que representa. A maneira, violenta. De largar a mamadeira e a chupeta. E só aperturar a chuteira se pôr nos fornos do capeta. Rimo desde os idos anos 80. Preparado pro prender a pedenta. Tropando letra que brota do peito que amamenta. MCs com fome e adormenta. Sua falta de ferramenta. Respeita meus cabelos, branco na janta. Sucesso de vendas não sustenta. O elo de MCs com cérebro e marcha lenta. Ao contrário dos boss. Quando você der um copo de nada, é muito de rock. Aperta na mão como brother, sem pedir pressão. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Mamãe, quando eu crescer, eu quero ser um MC. Ser um MC como Black Alien Speaks. Ah, moleque! E de Gustavo Black no exercício da teste. Que quanto mais você reza, mais a assombração aparece. Acende a ventre, insistindo as preces. Vai passar um exército dos dois macacos. E a Babilônia vai jantar os cacos, então se apresse. Veio com raios de trovões, puxando pra dentro do rádio. Como um ponter gás, pra dentro das televisões. Eu nada dos tubarões, não vou dormir com os peixes. Quando concentro, energias como raios num peixe. Não vou perder a cabeça em roleta russa. Não vou perder o dedo mendinho pra Yakuza. Sigo adiante, passo de gigante. Memórias elefante, fazendo chover no inferno de Dante. Em qual deles você se espelha? No tais do que ganha a mão, no que molde a orelha. Se pra você é irrelevante, essa diferença entre professor e estudante. Passo a vida e por debaixo das escadas. Agradeço as horas extras do meu anjo da guarda. Foram bastante. Mestre de obra prima, influência da sensimila na rima. No flear, comida ou cima. E onde obra de arte, a fluência da raiva na rima. Papai quando eu crescer eu quero ser um MC. Ser um MC como Black N Speed. Papai quando eu crescer eu quero ser um MC. Ser um MC como Black N Speed. Papai quando eu crescer eu quero ser um MC. Ser um MC como Black N Speed. Papai quando eu crescer eu quero ser um MC. Ser um MC como Black NSP